Borboleta Pequenina Que vem para nos saudar Vem a ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Borboleta Pequenina Saia fora do rosal Vem a ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Tchau! 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 Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal